Em 2002, foi assim como eu, né, me apareci para o público, foi através de minha filha Dulce Maria, ela teve um probleminha de saúde, onde eu fui negada socorro para ela lá no posto de Timonha, aí eu fiz o primeiro vídeo, aí desse primeiro vídeo eu fui só conseguindo mais seguidores. Aqui na região que você mora, existe essa dificuldade muito grande, né, por parte das pessoas, as pessoas têm medo, elas acabam se retraindo devido ao poder público lá, o cidadão, né, que é o, a tomar o governo lá de Granja, ele tem, né, essas garras muito fortes, e é tanto que na própria cidade de Granja não tem nenhuma, digamos assim, nenhum blog, nenhum canal, nada que fale contra ele, até a própria rádio que tem lá, ela é credenciada apenas para falar mal de Camusim e não fala nada do desbando de Granja. Então, como não tem, né, essas pessoas nessa região para poder fazer tudo isso, então a Adalgisa se levantou contra tudo isso, né, ela não está lá para fazer politicagem, que é, que muitos fazem, né, o, a, o, porque a politicagem, pessoal, é aquela assim, ó, está faltando água nesse copo, aí de repente o gestor vai lá e, puf, coloca água no copo, aí o cara foi assim, é, mas aí colocou demais, era para ter colocado de menos, isso é uma politicagem, ou então não fala nada que foi colocado dentro do copo, é a politicagem. E a Adalgisa, o que ela quer lá é só resolver o problema da, da região, porque é uma região muito desassistida por parte do poder público, eles enfeitam aquele maracá total, com aquelas festas merambulantes, que é feito de que gastam 3 milhões de reais lá na sede do município, para nada, porque o município não tem pousada, o município não tem hotel, o município não tem uma praia, não tem barraca de praia, não tem nada. Em Granja, 3 milhões de reais daria para ajudar vocês, principalmente, onde? Vamos falar aqui da área da saúde. Como é que está a saúde hoje lá na Timonha? A Timonha, né, ficou até o mês de setembro sem ter médico, agora eles trouxeram dois cubanos, mas assim, no meu ponto de vista, não adianta aquilo, porque tem os médicos, mas não tem remédio. Então, assim, eu acho que no lugar dele ter gastado, né, 2 milhões, era para ter comprado remédio e cuidar da saúde. Agora, em mês de setembro, que ele vem se lembrar que existe saúde, que a gente precisa da saúde, outra coisa que eu acho, assim, muito errado, as pessoas que estão trabalhando 100 horas, ganham o mesmo valor do que trabalha 200 horas. Isso eu acho muito injustiça. Vamos ver isso direitinho, se isso realmente existe, se essa é lei, porque isso é muito errado, Aquino. A pessoa trabalhar 100 horas, ganhar o mesmo valor de quem trabalha 200 horas. A que trabalha 100 horas, a que trabalha de manhã e à tarde, e os 100 horas, só quem trabalha, só um período? Só um período. Aí, quer dizer... Ganha o mesmo valor. Então, quer dizer que aquele que for mais bonitão, que o prefeito lá gosta, por algum lugar, vamos trabalhar só meia hora, não se preocupe não, que o restante do dia você vai ganhar, não tem nenhum problema. Exatamente. É isso mesmo que acontece lá na granja, é melhor para todos, né? Isso aí é mais... Na verdade, não é melhor para todos. Isso aí é mais uma denúncia que você está fazendo a partir de agora. Mais uma denúncia, mais uma reclamação, para que eles possam criar vergonha na cara e cuidar do povo com carinho e atenção. Não só escolhendo quem vai ganhar mais ou ganhar menos, porque a situação é difícil você trabalhar 200 horas o dia todo e um trabalhar só até meio dia e ganhar o mesmo valor que você está ganhando para trabalhar o dia todo. Isso aí é uma falta de vergonha, porque a gente sabe que isso aí... Quem devem ganhar essa parte aí de 100 horas e ganhar tudo devem ser aqueles lá que... Do lado da prefeitura, do lado do prefeito. Dalgisa, você que está daquela região, acredito que você deva saber porque aqui em Camusim, tem essa pergunta, o pessoal diz... A prefeita sumiu. Sumiu, desapareceu. A americana não aguentou. Mas ela desapareceu por quê? O que foi que ela alegou? Porque, assim, deixa eu lhe fazer a pergunta. Um candidato, ele vai lá para cima de um palanque, né? Ele faz aquela campanha, as pessoas, ele comício, hoje é nas redes sociais também, e acreditam na palavra daquela pessoa. Aquela pessoa que vai querer ser eleita, ela diz que vai ajudar, ela diz que vai trabalhar, ela pede que as pessoas votem nela, porque a pessoa não vota no vice-prefeito, vota geralmente na prefeita. O vice-prefeito, às vezes, ele vai ali a tiracolo, porque é um conchavo ali, é um negócio ali para poder fazer. Ninguém vota em vice-prefeito. Todo mundo que vai, vota exatamente no prefeito. E a prefeita, de uma hora para outra, exatamente quando começou as festividades, desapareceu, disse que não podia... que depois apareceu dizendo que ia cuidar dos filhos, que quer dizer, granja, não tem condição... A granja que cuida dos seus filhos, não pode cuidar dos filhos da prefeita? Ela tem que ir para outra granja? Não pode, Aquino. Você sabe por quê? Porque em granja não tem um especialista em nada. Apenas eles trazem um médico de Sobral, para fazer cirurgias, onde eu participei de duas cirurgias lá, onde tinham várias pessoas para fazer cirurgia, pequenas, grandes, tudo mesmo médico. Eu cheguei lá às sete horas da noite, ainda tinha um corredor cheio de gente. Sem falar que o corredor não dá dois metros de largura. Estreitinho, não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Lá o povo fica tudo a Deus dará. Amutuado, amutuado. Amutuado, um em cima dos outros. Outra coisa que eu estou... Mas esse local onde era, lá no hospital de... Lá no hospital de Granja. De Granja. As meninas que eu tinha levado, já estavam até querendo desistir, porque elas tinham chegado lá às seis horas da manhã. Sabe por quê? Porque não tinha carro dos doentes para levar elas uma hora da tarde. E a cirurgia delas estava marcada para uma hora da tarde. Então, eu como ajudo as pessoas, me solidarizo com o descaso que está surgindo. Eu me ofereci para ir buscar essas duas meninas. Chegando lá, sete horas da noite, ela não teria sido operada ainda. Lá é assim, Aquino. Operou, foi embora. Não tem aquele local para a pessoa ficar ali um pouquinho. Operou, vai embora. As pequenas cirurgias, operou, vai embora. Vai embora. E aí não tem aquele local para uma internação, para a pessoa ficar ali um pouquinho, não? Não, só tem internação para aquelas pessoas que já estão lá, internadas. Aí opera e vai para lá. Mas as pessoas de seis pontos na cirurgia... Pequenas cirurgias, opera, sai da sala e pode ir embora. Isso é a situação do hospital geral, o principal hospital da cidade de Graja. Eu vi um vereador, Chico Eze, ele estava lá falando, ou era um outro vereador, que estava falando exatamente em relação a esse descaso do hospital. Outro dia também teve uma reclamação de um fiscal, que disse que chegou lá por duas vezes, não encontrou médico de maneira nenhuma, tinha lá o nome de um médico de plantão, e esse médico não aparecia de jeito nenhum, porque ele não estava realmente de plantão. ficava só o nome. Então, essa situação lá de Graja, que geralmente eles se confiam, porque qualquer coisa assim mais de complexidade, aí manda para Camusim, e aí Camusim ainda fica falando mal ainda do hospital de Camusim. Aí assim, o que eu fico preocupada, Aquino, é se essas pessoas que fazem pequenas cirurgias, se de uma hora para outra elas se sentiram mal, onde é que elas vão procurar socorro, porque o médico faz as cirurgias e vai embora, para Sobral. E aí, até você chegar em Sobral, o que pode acontecer? Então, assim, eu peço ao Poder Público que ele mande especialista para os hospitais de Granja, de todas as regiões, porque isso é uma falta de respeito com a população, coisa que a gente não aceita. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, eu estou aqui procurando melhorias para o nosso município, que é Granja, porque a Granja está abandonada. A prefeita falou, primeiramente, que estava doente. Eu fiz um vídeo procurando que ela mostrasse os atestados. Ela não mostrou. Depois apareceu a história de que ela estava cuidando dos filhos. Mas por que ela não pode cuidar dos filhos em Granja? Mas claro que não, né? Porque lá não tem hospital que preste. Quer dizer que vocês podem cuidar de vocês lá em Granja, os filhos do Romeu não podem ser cuidados lá em Granja. Ele gosta do dinheiro lá da Granja, né? Mas aí, para cuidar dos filhos e tudo mais, tem que ser no outro canto, tem que ser, inclusive, nos Estados Unidos. Aí a Granja só tem festas, né? Tem para gastar dois milhões com festa, mas não tem dinheiro para montar um hospital com dignidade para as pessoas que precisam dele. Pronto, pessoal. Nós estamos aqui entrevistando a Dalgisa e o Dinei agora vai fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Queria saber sobre a água da Timonha, Dalgisa. Qual a atualização que você tem sobre a questão da água tratável em Timonha? A água de Timonha, eu falei com o diretor, que é Francisco, ele disse que vai ser tratada a água, mas graças a Deus que a água hoje já está mais limpa, só que, tipo assim, está vindo muito caro, muito caro mesmo. Tem casa lá que nem relógio tem e recebe o papel para pagar. Também na localidade de Brejo, Boa Sul, vocês não sabem o que está acontecendo, meus amigos. Eles estão pagando a água do Poço Profundo. Isso é inadmissível. Você já virou isso? Tem um Poço Profundo e você está pagando a água do Poço Profundo? Eu ia me aprofundar um pouco mais nesse negócio da água, porque eu queria falar aqui da saúde, mas o Dinei aí já adiantou. A gente vai passar então para a problemática da água. Lá no Parazinho, houve aquela polêmica que inclusive saiu na Verdes Mares e o Romeu apareceu dizendo que o problema era da Anel. Passou-se quase meio ano já e eu vi outro diazinho um rapaz gravando lá um vídeo dizendo que estava comprando 70 reais de água de carro-pipa porque a água ainda não prestava a água que estava vindo lá para o pessoal do Parazinho. Lá em Timonha, você foi até Granja reclamar no dia que o governador vinha para a granja. O governador acabou não aparecendo no horário que disseram que ia aparecer. O Romeu escondeu o governador. Como é que foi aquela história lá? Aqui, eu só sei dizer que eles ficaram mudando de horários, ficaram mudando de local que ele ia aparecer e eu estava com uma garrafa d'água de dois litros. Água não, né? Xixi de vaca. Mijo de jumento. Mijo de jumento, suco de tamarim e tudo. Eu ia levar para ele tomar uma taça, né? Procurei uma taça bem bonita para dar. Só que quando cheguei lá, antes disso, o deputado mandou lá em casa para me conversar com ele. Até então eu me neguei porque eu não quero saber dessa gestão. Eu acho muito errada essa gestão. Então, no momento, eu disse que não ia. Mas quando eu cheguei em Granja, que as pessoas me falaram assim, Dalgis, o governador não vai vir. Então, assim, como eu já estava lá em Granja, eu não ia perder a oportunidade de ir lá conversar com ele. Então, eu fui. Saber se ele tinha realmente a solução para resolver o problema de vocês, né? Certo. Aí, quando eu saí de lá, quando eu coloquei assim, gente, eu estou na Timônia, aí o governador apareceu. Aí, no meu ponto de vista, é que ele estava escondendo o governador para eu não falar com ele. E tentou lhe enrolar. O que foi que ele prometeu realmente lá para a Timônia, para resolver o problema? Parece que em 15 dias. Ele me procurou, me oferecendo um cargo, né, de vereadora para 2024. Eu não estou aqui, eu disse para ele, eu não estou aqui correndo atrás de ser candidata à vereadora. Eu não estou aqui correndo atrás de dinheiro. eu estou aqui correndo atrás de resolver o problema da água. Ele foi, chamou o diretor, chamou umas pessoas lá e falou assim, que eles davam 15 dias para ele resolver o problema da água. E até hoje, essa água não foi tratada, está faltando muita, todos os dias falta água, e eles continuam me enrolando, falando que vão arrumar, que vão arrumar, e eu continuo esperando. Inclusive, parece que existe lá uma triagem, já me falaram também o pessoal lá da região, que na casa em que o cara lá é eleitor do Romeu, vai um papel com valor, e quando parece que não é do lado do Romeu, vai um papel mais caro, vai cobrando uma taxa maior, e inclusive taxas, né, que o que acontece, não tem o produto. E eu até falei, eu não sei o que esses promotores lá de granja fazem, porque isso era uma coisa que a promotoria, promotor público, já está dizendo, público é o cara que ganha dinheiro do público, ganha dinheiro da gente, quem paga o salário dos promotores, somos nós, está certo? Então ele é público, então ele tem que estar atrás de resolver o problema da população, do público em geral. E quando a gente vai num supermercado, aí você chega lá, está lá escrito pacote de leite, e você vai lá, quanto é o pacote de leite? Cinco reais, pronto, você paga lá um pacote de leite de cinco reais, quando chega na sua casa, tem um leite da cor de café. O que é que você iria fazer? O que é que aconteceria com esse supermercado? Você imaginou? Eu ia denunciar. E o que é que iria acontecer? Iria até fechar o supermercado. Iria fechar, porque é errado você comprar uma coisa que não tem qualidade. E eu quero saber por que é que vocês pagam essa água há 300 anos, né, às vezes nem ter, não tem essa água de maneira nenhuma, e quando chega é uma água horrorosa, barrenta, uma água ruim, uma água que vem direto do lago, sem tratamento, e não existe nenhum promotor, não existe nenhuma justiça que faça nada contra essa administração. Aqui, a gente paga porque você sabe.